Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero estar mostrando pra vocês sem computador você conseguir passar todo o seu iPhone para o seu Android ou vice-versa do Android para o iPhone, ok? Então vamos lá para o procedimento Bom pessoal, vamos começar aqui o procedimento pra você que comprou um iPhone aí, né? Quer passar os arquivos do Android? Vamos lá. Primeira coisa que você fazer é você vir aqui na Apple Store e também na Google Play no seu Android, certo? Tanto no iPhone na Apple Store e aqui na Google Play no seu Android Bom, você vai buscar por esse aplicativo aqui, ó, Shared, ok? Aí esse aqui é o ícone dele, certo? A mesma coisa aqui no Android, você procura por esse aplicativo, encontrou ele e faz a instalação Então é só vir aqui, ó, buscar aqui, digitar o nome dele, ó, Shared Vem quando pesquisar, você procura aqui pelo aplicativo, ó Aqui, ó, tem uma versão Pro lá em cima, mas não é ela Essa aqui, ó, você clica nele, faz a instalação no iPhone E faz a instalação no Android Instala aí nos dois aparelhos, ok pessoal? Pessoal, vou deixar o link dos dois aplicativos, tanto na Apple Store como na Google Play Aqui embaixo na descrição do vídeo Já instalou aqui no iPhone, vou clicar em abrir Aqui pessoal, você permite, ó, durante o uso do app Permite Permitir Fecha a propaganda, beleza? E essa aqui, galera, é a interface do aplicativo Certo? Aqui já no iPhone Tá instalado tudo direitinho Agora aqui no Android, ó, ele tá fazendo aqui a instalação Como vocês podem ver, finalizou Vai clicar aqui em abrir Deixa eu fechar aqui, galera, esse íconezinho aqui de gravação Pronto É, apareceu essa telinha aqui Clica em concordo E continuar Permite tudo Permitir Permite Beleza Vai escolher aqui Uma imagenzinha aqui Escolher essa Clica em inserir Bom pessoal, eu já iniciei aqui Os dois aplicativos Tanto no Android como no iPhone Já iniciei aqui de boa E vamos lá para o procedimento Aqui no seu Android, pessoal Você vai vir, ó, na opção aqui, ó Enviar Tá vendo aqui a opção enviar Você vai clicar nela E aqui, galera, você tem os aplicativos, né Do seu Android No caso, não vai servir para enviar Mas serve aí Vídeos, fotos e arquivos Vídeos, ok? Se você clicar aqui em vídeos Vai aparecer aqui As pastas com os vídeos aí Que tem no seu Android, beleza? Um exemplo aqui Deixa eu ver Download Aqui eu tenho É um vídeo, certo? Como vocês podem ver Se eu quiser enviar esse vídeo aqui Na pasta Download Basta eu clicar nele Ele vem aqui, ó Um selecionado Se eu quiser eu posso vir aqui E selecionar outros Mas no caso aqui Quero enviar só um mesmo Só isso aqui Aí eu vou clicar em enviar Aqui eu posso enviar até a pasta Se eu quiser, ó Certo? Tem aqui Ó, no caso é só o vídeo Vou clicar aqui em enviar Aí agora ele vai procurar É, o meu iPhone Aqui no caso, pessoal Deixa eu ver aqui No iPhone tinha aqui bloqueado, né Desbloqueei ele E aqui é o seguinte, pessoal É, aqui no aplicativo agora No iPhone Você vai vir aqui na opção Receber Você dá um clique nessa opção Receber E agora você vai clicar aqui, ó Deixa eu ver aqui, galera Vou clicar aqui em buscar Para conectar Ele pede aqui o código que é recorte No iPhone não tem Então você vai fazer o seguinte, pessoal Peraí, ó Vou clicar em voltar Aqui, galera Olha só Já encontrou o iPhone Olha só Encontrou aqui Você dá um clique nele Beleza? E ele faz a conexão Apareceu aqui um anúncio pessoal Mas olha só Ele já começou A fazer o processo de envio Do meu arquivo Beleza? Vou fechar aqui Galera, é o processo de conexão, né Não sei se vocês entenderam aí Mas é bem simples Às vezes é um trabalho De conectar um no outro Porque são aparelhos diferentes Certo? Eu vou até cancelar aqui Esse envio Só para mostrar para vocês É o processo de conexão de novo Aqui no iPhone, galera Você vai clicar na opção Receber E ele fica aqui, ó Esperando enviar alguma coisa do Android Então você vem aqui A enviar Aí você procura o que você quer enviar Deixa eu ver aqui uma foto Vou clicar aqui em fotos Aqui talvez tenha bastante coisa, né Demora um pouquinho mais Eu vou ver aqui em músicas Então aqui eu vou enviar aqui uma música Eu seleciono Aí vou clicar em enviar Aí já encontrou, ó Tá vendo aqui o iPhone? Clicou Pronto E faz aqui um envio Aparece algumas propagandas De vez em quando, pessoal Mas não tem problema Olha só, pessoal Ele já enviou aqui o arquivo Para o meu smartphone E aqui, galera Agora de boa Qualquer arquivo que você quiser enviar Basta você vir aqui nessa opção, ó Enviar Arquivo Está vendo aqui embaixo? Basta você clicar nessa opção E você tem tudo aí que você quer enviar Tudo do seu dispositivo Na última aqui temos músicas Fotos Aplicativos Vídeos Temos aqui também lá no A primeira aqui Para mim é mais importante Que arquivos E você consegue ver Tudo que está no seu Android Certo? Arquivo de texto PDF Word Tudo Arquivos Zips Arquivos grande Você consegue entrar na memória do seu dispositivo E enviar até pastas Você também consegue Caso tem um cartão de memória Para aparecer aqui Você enviar as coisas do cartão de memória E assim vai, pessoal Um exemplo Vou entrar aqui em armazenamento E as fotos do Android Costumam ficar nessa pasta aqui, ó DCIM Você dá um clique nela Se você quiser Você pode enviar Logar a pasta toda De uma vez, ó Aqui Mas eu não vou enviar É bem melhor, né pessoal? Para quem tem muita coisa Não quer ficar selecionando, né? Vou clicar aqui Um exemplo Para ser mais rápido, né? Screenshot Aqui Câmera Que é as minhas fotos Clico aqui Porque eu vejo tudo Certo, galera? Tudo que eu tenho aqui Vou selecionar aqui Algumas Um exemplo Essa aqui Se eu quiser ver Eu seleciono em cima Dá um clique, ó E aí eu posso Enviar aqui várias Beleza Enviar mais uma Duas Clico em enviar Ele já começa o processo De enviar Olha lá Enviando todas Aqui, pessoal Permitir acesso A das fotos Você dá um clique Ela aparece aí E aqui ele começa A enviar tudo Tá vendo, ó Enviando tudo aí, ó E assim, pessoal Fica enviando aí, ó Tá vendo, ó Aqui fechar Tá enviando aí direto, ó Enviando, né? Só enviando aí os arquivos Enquanto o envio Pessoal Você pode entrar aqui de novo, ó E escolher mais arquivos E vai enviando aí, ó Lá só recebendo, ó Um exemplo aqui, ó Clicar aqui Eu já consigo ver a foto Que eu envi aqui O meu smartphone Android para iPhone Também se você quiser Posso tocar a música Aqui, ó Tudo já fica aqui Basicamente é isso, galera Você pode enviar até Se você quiser, ó E até a pasta completa, né? Isso interessante é isso, né? Quer passar muito tempo Isso aqui Eita, que arquivo demais Clicou Enviou Deixa eu ver Você é louco, mano Você é louco, cachoeira Olha aí Isso é inacreditável, né? Você consegue enviar Assim que ele terminar De enviar Aqui, ó Termina de enviar Começa aqui Começou Quase 5G, galera Jesus Olha o tanto E aí Dependendo da sua internet Se a internet for boa Vai mais rápido Se for lenta Demora mais Certo? Vou cancelar aqui Porque Galera, excelente Isso aqui Eu acho que é o melhor Que tem Que você consegue Enviar até passos, né? Você consegue ver Aplicativo Você consegue Inclusive Entrar na memória Do seu expositivo Arquivos aqui Que você tem Até escondido Aí oculto Aqui, né? Documento Alguma coisa Aqui que você tem Guardado Algum arquivo Tá de computador Tipo aí Um arquivo Que tem o computador Que você tem Guardado Aqui no seu telefone Outros não Você só tem a opção De vídeo Foto E pronto Agora não Isso aqui Você consegue Entrar aqui dentro Visualizar, né? As coisas Que tem no seu telefone E aí Tipo arquivo Que ele não Que ele não reconhece Como foto E coisa Você consegue enviar Entendeu? Bem interessante Pessoal Isso aqui é bom demais E galera A mesma coisa Pra quem quer Enviar do iPhone Olha só Aqui no iPhone Você tem enviar Você consegue Ter a opção Arquivos Foto E que more Que você consegue Também Entrar aqui Galera Adicionar Coisas que estão No seu iPhone Aqui No armazenamento Como também consegue Enviar coisas Do iCloud Que está saindo No seu corpo Do iCloud Do seu telefone Enfim Qualquer coisa Você consegue enviar Também a mesma coisa Beleza? E basicamente É isso Como quem quiser Enviar os contatos Fotos Você escolhe aqui também Beleza? Basicamente é isso Pessoal Recebi aqui Várias fotos Olha só Vou clicar aqui Tudo de boas fotos Não perde a qualidade Envia na mesma qualidade Beleza? Tanto do iPhone Para o Android Como do Android Para o iPhone Essa opção De enviar a pasta É a melhor Não tem comparação Se Estou aqui Quero enviar a pasta Download Envia a pasta Download Envia a pasta de foto Envia a pasta Do WhatsApp Screenshot Telegram No Instagram Clicou enviar Ele envia a pasta Completona Vocês podem ver aqui Galera Olha só É o melhor Não tem comparação Aí Essa daqui é grande Quase 9GB Enfim galera É isso aí Vou cancelar aqui Caso queira cancelar Só clicar aqui Lá em cima Ele mostra Enviando os arquivos E ali também No iPhone Vê se colocar Essa propaganda Você pode fechar E aqui Como eu cancelei Não enviou Mas ele ia receber Tranquilão pessoal É isso o vídeo E é isso galera O vídeo de hoje Se você gostou De um gostei aqui embaixo Se é meu Como se inscreve E ativa o sininho Para receber os próximos vídeos Aqui do canal Eu vou ficando por aqui Deixa um gostei aí Até mais Tchau tchau